E aí espigas! No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês, na verdade eu não vou ensinar, vou mostrar só como eu edito as minhas fotos no Instagram, tipo as minhas fotos ficarem bonitinhas porque eu não sou uma pessoa com muita experiência, eu não sou profissional, então eu invento ali, vejo como é que eu gosto e eu vou mostrar pra vocês como que eu gosto e como eu faço, então não esquece de curtir esse vídeo e vamos lá né, porque vai ser comunzinho tá, vídeo comunzinho eu gravei outro vídeo agora, enfim, que aplicativos que eu uso, eu uso dois aplicativos, pra vocês verem quantos aplicativos eu sou muito profissional daí o que eu fiz, na verdade quem falou os aplicativos bons pra mim foi a minha irmã, porque a minha irmã entende mais essas coisas e eu não fico correndo atrás disso daí eu uso o Lightroom, que eu vou mostrar com ela, eu uso o Lightroom, que é esse daqui, e também uso o Facetune e eles são muito bons, tipo, pro que eu faço tá ótimo, eu, tipo, não sabia muito bem como ficariam as fotos do meu Instagram daí o que eu faço é ter um outro Insta privado pra ninguém ver, pra eu poder ficar colocando as minhas fotos e ver se vai ficar legal na minha timeline, sabe várias pessoas fazem isso, é super comum, e daí dá pra ver, tipo, se você vai gostar de como tá a ordem das fotos se uma vai combinar com a outra depois, sabe, tipo, posta uma daí a próxima que tu postar vai combinar com a anterior, vai ficar bonitinho daí é legal criar um outro Insta privado pra ficar vendo, sabe principalmente quem é pessoa pública, tipo, que posta e gosta de deixar todo o Insta bonitinho eu não levo disso tanto a sério, eu gosto é de tirar fotos bonitas, tipo, que eu gosto, sei lá, vejo alguma coisa legal eu gosto de ir lá, tirar foto e depois só encaixar, sem modificar muita foto, eu não gosto de deixar muito artificial basicamente o que eu faço, eu vou entrar neles pra vocês saberem que eu uso tá, eu vou pegar qualquer foto aqui minha, daí o que eu faço é que eu vou no editar, tá, se eu precisar cortar a foto, óbvio que eu corto mas eu mexo muito na temperatura e na matiz, mas eu normalmente deixo, tipo, um mais é um pouco difícil eu mexer na exposição, mas tem várias vezes que eu mexo na exposição se a foto tá muito escura mas eu tento não mexer muito na exposição, porque acaba estragando um pouco a foto, deixa um pouco artificial pelo menos eu acho, na minha opinião, né daí contraste, eu mexo, tipo, um, normalmente deixo um, dois daí na realce, sombras, sombras que às vezes eu deixo mais, tipo, 15, eu modifico um pouco mais os pretos também, a claridade eu quase não modifico, essa foto tá muito escura vibração eu sempre coloco só um mais, pra não ficar muito artificial saturação também, o máximo que eu coloco é mais dois pra não ficar muito laranja, muito bronzeada, porque eu sou branca sou muito branca, então vai ficar artificial se eu mexer muito, sabe não vai ficar parecendo que eu tô laranja, que eu passei coisas, tipo, vai ficar... não vai ser eu daí eu não curto colocar isso do Facetune, eu praticamente... tem até um pouco de vergonha de falar isso, que eu não uso muita coisa do Facetune a maioria das vezes quando eu tiro foto que tem algum fundo branco, eu vou no branquear e deixo mais... aproximo, né, bem e deixo mais branquinho pra ficar mais bonita a foto se tem alguma espinha muito feia nas minhas costas, eu clico em suavizar daí eu aproximo e suaviso, tipo, só naquela área, nada muito coisa tipo, nada muito exagerado e nas olheiras também, se eu tô com muita olheira, eu aproximo e suaviso bem pouquinho filtro eu não costumo usar muito do Facetune, sabe parece muito parecido com os do Insta, mas são melhores que os do Insta mas como eu já modifico a foto no Lightroom, aqui eu não mexo muito, é difícil mexer nos filtros mas eu gosto muito... eu uso bastante o da Masco, eu acho legal mas depende muito da foto, né, tu vai ter que ficar clicando cada um pra ver qual que tu acha mais bonito mas eu tento deixar o mais natural possível e daí de luz eu uso muita luz eu, tipo, ficar mais, tipo, Tumblr, sabe tipo, Tumblr, eu acho legal daí normalmente eu uso a luz branca sério, várias vezes ou eu uso a luz branca a claro é difícil, é mais branca ou quente e eu boto bem pouquinho, tipo, fica no máximo, tipo, 6, 4 eu boto bem pouquinho pra ficar bem natural só dar um esbocinho, só pra ficar mais, sabe entendeu só pra deixar mais legal a foto, mas sem modificar muito ela porque, tipo, eu já modifico no Lightroom então se eu ficar fazendo muito aqui vai ficar muito artificial e eu não gosto, sabe, de deixar fotos artificiais às vezes eu também uso o Photoshop no computador pra algumas fotos mas lá é, tipo, é muito profissional tem muito mais recurso e às vezes eu não sei usar e a foto acaba ficando feia então eu prefiro muitas vezes usar no celular que fica melhor mas, assim, não é, não fico com muita nóia é só coloco, assim, foto mais produzidinha pra deixar um pouco mais claro ou deixar uma cor que eu gosto de usar por exemplo, quando eu uso o Lightroom eu gosto muito de ir na temperatura e no matiz pra deixar um pouquinho mais rosa um pouquinho mais pro lado amarelo um pouquinho mais pro azul que deixa a foto mais bonita e eu gosto dessa modificação, sabe se às vezes eu tiro uma foto que fica muito amarela e eu não gostei da tonalidade amarela dela eu vou lá e boto mais pro azul acho que são dicas legais porque isso deixa o nosso Instagram mais bonito e não é uma coisa muito importante o Instagram pra maioria das pessoas mas acho que pra quem trabalha com imagem tipo eu, que cria conteúdo e tal a minha imagem é um pouco importante pra vocês vocês gostam de ver minhas fotos bonitinhas eu sei disso, porque quando eu tiro foto bonitinha eu sei que vocês curtem mais e é legal, né quando a gente consegue tirar fotos bonitas né um super beijo não esquece de curtir esse vídeo me seguir nas redes sociais e se vocês quiserem outro tipo de vídeo mostrando, sei lá como eu faço alguma outra coisa é só comentar tá beijo tchau